João Pedro, como está a concorrência com os pagamentos instantâneos? Está começando, eu acho que é uma novidade que está chegando no mercado, eu acho que hoje está muito mais na fase de elaboração de como isso vai funcionar, para que a gente possa ter de verdade essa solução implantada no mercado brasileiro. Eu acredito que no próximo ano a gente vai começar a ter as primeiras experiências. Hoje ela só existe no ambiente dos bancos, entre transferência de conta corrente e no ambiente próprio da Mastercard. Então, por exemplo, se você tem um cartão Mastercard, quer dizer transferir dinheiro para uma outra conta, de um cartão Mastercard nos ambientes dos emissores, você consegue fazer isso também. Então, são as duas formas que nós temos hoje para fazer transferência. Então, você conseguiria fazer só aí nesse ambiente. Num ambiente em que você interoperar os ambientes, as diferentes formas de pagamento, as diferentes formas de depósito de conta, vamos chamar assim, você ainda não o tem no mercado brasileiro. Então, vai ter o ano que vem. Então, eu diria que a concorrência vai sim ser muito forte, como ela já é hoje em qualquer outra forma de pagamento que nós temos. E está ainda em discussão regulamentação de Open Banking, Peer-to-Peer. Qual que é a visão da Mastercard nisso? E o que vocês têm feito de Open Banking? Como que você acha que tem que caminhar essa interoperabilidade de APIs? Nós temos feito bastante coisa. Eu diria que nós somos a empresa mais preparada para isso. E até ontem, no painel de ontem, nós comentamos isso. Nós somos a única empresa que tem condições de operar nos diferentes formas de pagamento. Tanto nós operamos no modelo de cartão, tradicional, que nós já conhecemos, que está totalmente implantado no mercado brasileiro, como no mercado de P2P, que são as transferências de pessoas, etc. E o Open Banking faz parte desse arcabouço de abrir para o mercado mais competitivo ainda. Então, a Mastercard sim tem interesse. Nós temos empresas desenvolvidas, por exemplo, na Europa. Nós temos parceria junto com a IBM, por exemplo. A gente trabalha todo esse dado do Open Banking. Nós temos várias coisas feitas já nos mercados, em diferentes países do mundo, onde a gente consegue estar bastante próximo, não só dos reguladores, como da realidade de mercado. Então, nós temos o exemplo da Inglaterra, estamos o exemplo da Austrália. Nós temos vários exemplos de lugares que nós já operamos. E estamos trazendo tudo isso aqui para o Brasil. Estamos hoje participando das discussões com o regulador de como isso vai acontecer, como isso deverá ser desenhado, como isso vai ser o melhor modelo para que isso possa operar, de que maneira vamos definir todas, igual você bem falou das APIs, como nós vamos fazer com que isso funcione a contento, como os bancos vão poder fazer a sua disponibilidade de dados, as fintechs e assim por diante. Acho que são diferentes operadores, o mercado brasileiro nasce já mais sofisticado que outros mercados, porque a gente já tem uma lei de proteção de dados implantada no país, o que vai facilitar o trabalho para você poder desenhar isso, mas ao mesmo tempo vai nos dar o desafio, porque são diferentes operadores, muito mais fragmentados que os outros mercados que começaram a fazer isso. Então, quando eu olho para a Austrália, que é um mercado muito parecido com o mercado brasileiro em número de bancos que operam, mas quando você olha o número de fintechs, de payment facilitation, todos esses conjuntos de operadores que tem no mercado, a gente está muito à frente deles. Então, isso cria um pouco mais de complexidade, mas eu acho que a gente está preparado para isso, nós como empresa sabemos fazer isso, a Mastercard vai sim colocar todo o esforço necessário, o empenho para que a gente possa participar também desta ultramontanidade de pagamento que vai chegar no Brasil muito próximo. Falando um pouquinho de penetração, como sair dos atuais 40% de participação dos meios eletrônicos para os 60%? Quando nós falamos isso, nós criamos alguns pontos que seriam importantes. Eu acho que o primeiro deles é fazer com que o débito possa fazer par da nossa realidade, mais do que ele é hoje no mundo do cartão não presente. Porque o débito funciona no mundo do cartão presente. A nomenclatura que a gente usa, desculpa, o cartão não presente, toda vez que você faz uma transação numa web, por exemplo, num site, fazer uma compra na internet, onde você digita os seus dados. Quando você digita os seus dados, a gente chama de cartão não presente. Quando você coloca o seu equipamento ou usa o seu celular para fazer a aproximação, você, na verdade, está fazendo um cartão presente, porque o cartão está com você na sua mão. Então, no mundo do cartão não presente, nós temos hoje a disponibilidade só para operações com cartão de crédito. No mundo do cartão de débito, ele é muito marginal, ele está na fase muito inicial. Então, primeiro, a gente tem que fazer isso acontecer. Então, existe um trabalho enorme que nós estamos como indústria fazendo, adequando os produtos, fazendo uma série de coisas para que a gente possa dizer de verdade isso funcionando. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é fazer com que o cartão não presente, tanto no crédito quanto no débito, tenha toda a segurança necessária e adequada para que nós, consumidores, possamos nos sentir mais confortáveis em fazer as transações no mundo não presente, como os fazendos no mundo presente. A gente se sente contente, feliz e seguro quando você coloca uma senha. Mas você, no mundo não presente, você não tem a senha. Você fica, meu Deus, e agora? Será que está bom ou está ruim? Então, o que nós estamos trazendo, essa tecnologia toda, está sendo disponibilizado, nós já temos, já funciona, já está mais do que provado que funciona. Nós vamos chegar lá também. Até o final desse ano, a gente pretende que o mercado brasileiro tem muito mais implantado. Então, esse é o segundo ponto que foi muito importante. O terceiro ponto que a gente trabalhou, e isso já está entregue, foi o cartão de experiência do consumidor na maquininha. Então, por exemplo, você tinha antes, hoje você, quando vai fazer um pagamento no Brasil, o comércio digita o valor do pagamento. E você depois decide se você quer pagar por aproximação ou se você quer pagar com o cartão. Não é assim que funciona hoje. Antes não era assim. Nós tivemos que mudar. Então, esse foi outro passo que nós fizemos para que hoje você tenha em todas as maquininhas do Brasil, onde você quer que seja, você possa decidir que forma você quer pagar. Então, esse foi um ponto que nós trabalhamos bastante também. E o quarto ponto, a gente está colocando mais esse produto crediário, que é um produto também que vai ajudar a melhorar os volumes também, no sentido que ele vai entrar numa área em que tiver espaço para ele. Então, é mais um produto disponibilizado para os nossos consumidores. Quando você olha para tudo isso, e o quinto ponto, que é o último deles, é continuar esse processo de expansão de aceitação. Então, buscar mais espaços para aceitar mais cartão e assim por diante, fazer com que os modelos de negócio se tornem mais adequados. Então, aquilo que eu comentei um pouco na apresentação, por exemplo, entrar no pedágio e assim por diante, são coisas em que a gente está trabalhando como indústria fortemente, porque isso é importante, é fundamental, porque tem muita coisa ainda que o cartão é pouco aceito. Impostos de governo, por exemplo. Quais os impostos no Brasil que você paga com cartão hoje? São raros, né? Então, isso tem um mundo de oportunidade. Então, a gente estima ali que tem mais um outro tamanho da indústria, do jeito que ela é hoje, você dobra de tamanho só para aceitar volumes de pagamentos de impostos do governo. IPTU, por exemplo, e assim por diante. Então, esse tipo de coisa, nós estamos também por trás, fazer com que aconteça, para fazer com que a gente chegue nos 60, nos 70 e assim por diante.